Um crime que tomou conta dos noticiários. O assassinato de mulheres é uma triste realidade no Espírito Santo. Um dos estados brasileiros que mais se matam mulheres. Já chegou a ocupar o primeiro lugar desse vergonhoso ranking. Dados da Secretaria de Segurança Estadual apontam uma redução de 60% nos casos de homicídios contra mulheres, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015 e 2016. Uma mudança significativa que teve influência das condenações por tráfico de drogas. Como nós temos feito prisões de qualidade, as condenações estão sendo condenações também de qualidade. Então, essas pessoas estão sendo retiradas da sociedade em um bom período, porque estão tendo condenações acima de 20 anos. O último estudo realizado pelo Mapa da Violência apontou o Espírito Santo como o segundo estado com maior taxa de homicídios de mulheres no país. Vitória, a capital com maior taxa de feminicídios, que é o assassinato motivado pelo fato de a vítima ser mulher. Há seis anos à frente da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher, a equipe do delegado Adroaldo Lopes já prendeu 384 assassinos de mulheres, 161 em flagrante. A solução dos crimes diminui a sensação de impunidade. Principalmente quando se trata de motivação do tráfico de drogas. Então, como eles estão vendo que os parceiros deles estão tendo condenações pesadas, eles evitam então cometer o homicídio contra a mulher, porque sabem que a delegacia está trabalhando, está apurando, está fazendo um inquérito de qualidade e que esse inquérito de qualidade está se traduzindo em penas pesadas. A delegacia atende diretamente os cinco municípios que integram a Grande Vitória. Dois delegados, oito investigadores e dois escrivães fazem o trabalho para solucionar os crimes. O índice de resolutividade dos casos está em 70%, sendo que a média nacional não ultrapassa 15%. E nessa luta, as redes sociais têm sido fortes aliadas. É por meio do Facebook que muitas informações chegam à polícia. Nós estamos recebendo muitas denúncias, inclusive denúncias até que não são afetas à atribuição dessa delegacia. Então, todas elas que são de atribuição nossa, nós estamos checando, já fizemos várias prisões, já resolvemos vários casos. E as que não são, eu estou repassando para os delegados das diversas áreas, seja ela de tráfico de droga, de roubo ou de homicídio em outra circunscrição que não seja a minha. E apesar de todos esses dados positivos, os profissionais que atuam na delegacia ainda possuem um grande desafio. São os crimes passionais, na maioria das vezes motivados por ciúmes. É que o autor desse tipo de crime não se importa em ir parar na cadeia. O que ele quer mesmo é aliviar a raiva. Porque é difícil você conscientizar um homem que acha que foi traído, ou que realmente foi traído, a não cometer um crime contra aquela mulher. Então, até porque esses crimes ocorrem entre quatro paredes. Então, fica difícil da polícia, do Estado de uma forma geral, manter uma observância preventiva sobre esse tipo de crime. E todos nós somos responsáveis por mudar essa triste realidade. Muitas vezes a mulher vive um ciclo de violência e nem se dá conta de que está sendo vítima. É preciso esforço de todos para que as denúncias cheguem até a polícia. É um dever do cidadão, né, fazer a cidadania. E fazer a cidadania é, se você sabe de algum caso, de algum fato criminoso, você deve contribuir com o cidadão de bem, com o Estado e com a polícia. Ou seja, você deve denunciar. Seja para o disco de denúncia, ou até mesmo para a nossa página, ou até mesmo se você conhece um policial, você vai lá e se reporta a esse policial falando aquilo que você sabe. E isso é um dever do cidadão.